Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai dar prioridade, vai falar sobre o moto próprio do Papa Francisco, que falou sobre a reforma do processo canônico para as causas de declaração de nulidade do matrimônio. Isso ocorreu em agosto, o Papa Francisco fez aquele moto próprio, eu vou até começar logo o programa mostrando o documento sobre o qual a gente vai falar hoje, esse moto próprio aqui, você pode inclusive já começar o programa, já prestando bem atenção no moto próprio de hoje, e é este aqui, mitis iudex dominus iesus, manso, juiz, senhor Jesus. E como fala processo de matrimônio, de declaração de nulidade, nosso convidado não poderia ser outro, senão nosso padre famoso, padre Antônio Matius, o presidente do nosso tribunal eclesiástico. Boa noite, padre Antônio, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Janela Aberta. Não sei se o senhor sabe, mas aquele programa que a gente fez alguns meses atrás, sobre declaração de nulidade, sobre o tribunal eclesiástico, foi muito sucesso, as pessoas ligaram, perguntaram, foi muito importante aquele programa. Sim, boa tarde, saúdo a todos, particularmente o Teo, e me sinto agradecido e honrado por poder dizer ainda alguma coisa sobre essa mudança que o Papa Francisco fez nessa sua carta apostólica, esse moto próprio. O que é um moto próprio, padre Antônio? Muita gente pode estar perguntando, o que é um moto próprio? Bom, moto significa um movimento, uma iniciativa próprio, ele mesmo que resolveu por si mesmo, independentemente de convocação, de sínodo, de consulta, por sua própria iniciativa resolveu fazer essa reforma. Claro que ele não fez sozinho, ele convidou uma equipe do Supremo Tribunal da Igreja, de pessoas muito entendidas, peritos, técnicos e tal, e deu um trabalho, meio fácil, um projeto. Depois ele pegou, examinou e aquilo que ele achou bom ele aprovou e assim divulgou com esse moto próprio. Quando o senhor viu o moto próprio, o senhor, assim, de início, veio, atingiu os seus objetivos? Era aquilo que o senhor também pensava? O senhor falava um pouco da necessidade dessas mudanças, né? Como é que o senhor sentiu, qual foi a sua impressão inicial? Eu fiquei maravilhado desse moto próprio, porque eu achava que ia acontecer reformas, sentia necessidade mesmo de fazer reformas, mas eu pensava que o sínodo dos bispos sobre a família iria fazer, e de improviso, antes do sínodo, o Papa, por iniciativa própria, ele fez essa reforma. Por sinal, felicíssima, ótima, maravilhosa. E, desculpe, Théo, também desculpem os telespectadores, se todos os tribunais do Brasil e do mundo trabalhassem modéstia à parte, como trabalha o nosso tribunal de Belém, o Papa nem precisava gastar tempo para fazer essas mudanças, porque o nosso tribunal, sem dúvida, é, acredito eu, o mais rápido do Brasil, um dos mais rápidos do mundo e o mais barato, indiscutivelmente, do Brasil e trabalha com plena eficiência. Basta ver um dos nossos defensores do vínculo, que se chama Théo Cruz, que está aqui na minha presença, né? Competente, doutor em psicologia, professor de universidade, que trabalha com a gente. Nosso corpo de juízes aqui é excelente. Padre Antônio, hoje, geralmente, um processo no tribunal de Belém corre durante quanto tempo? Você está falando de agilidade. Dificilmente passa dos seis meses. Nós julgamos processos em primeira e segunda instância três, quatro, cinco meses. Isto é o nosso normal. Enquanto que o normal no Brasil é oito, dez, doze anos. Tudo isso, oito, dez, doze anos? É, é exatamente. Infelizmente, lamentavelmente. É, agora, a nossa dedicação aqui é grande. Indiscutivelmente. O nosso povo nem nota. Mas o pessoal que recorre a tribunais em outros lugares, eles realmente ficam admirados do nosso tribunal. Agora, o telespectador pode estar perguntando, mas o que é o tribunal eclesiástico? Muita gente ouve essa palavra tribunal, tribunal. Lembra, às vezes, uma coisa assim de julgar, de até mesmo, assim, pejorativa essa palavra em alguns momentos, né? Porque lembra que vai condenar as pessoas ou julgar as pessoas. Às vezes, vem, tem, em alguns momentos, tem gente que pergunta, ainda existe tribunal na igreja? Muita gente pergunta isso. O que é o tribunal eclesiástico? Bem, a igreja, ela tem três poderes. O poder de legislar, o poder executivo, de executar, e o poder de julgar, que faz através das autoridades competentes da igreja. No caso, papa, bispos, e o tribunal, ele tem a delegação do bispo com o aval de Roma para poder julgar em nome da igreja fatos. Quais fatos? Bem, o nosso tribunal de Belém é para todas as causas. Também penais. Mas um tribunal penal na igreja não é como um tribunal civil que coloca as pessoas na cadeia. Ele aplica uma determinada pena para que a pessoa se conscientize do mal que fez e se converta e mude. E do momento que se converte, então a pena, ela é liberada. e não manda ninguém para a cadeia, não. Ah, sim. Não tem essa visão de prisão, né? É simplesmente pena corretiva para a pessoa se arrepender e entrar no caminho de Deus. E como existe o código para a justiça comum, código penal, código civil, tudo, existe o código de direito canônico. É este o código no qual a igreja se baseia, padre? Exatamente. No direito canônico, código de direito canônico que abarca todos os ramos do direito. Não é como o civil que tem código comercial, código de processo civil, código civil, código penal e assim por diante. Não, tributário. Nós só temos um código e trata de todas as matérias. E os artigos que se chamam cânones são 1750. Nada mais. Certo. Agora, padre Antônio, vamos falar um pouco agora do matrimônio que é o nosso assunto de hoje, até porque o moto próprio do Papa Francisco atingiu diretamente um pouco a questão processual do matrimônio. O que é que é um processo de nulidade do matrimônio? Muita gente também não assistiu ao programa passado e pode estar perguntando a igreja anula o matrimônio, não anula. O que é isso, padre? Explique para nós. Sim. A igreja nunca anula um casamento de modo algum. Casamento válido só. É desfeito pela morte de um dos cônjuges. Nem Papa, nem Bispo, nem Juiz, ninguém pode anular um casamento. No direito civil pode, mas no direito da igreja nunca. Porque o casamento, ele nasceu desde o início da humanidade. E foi confirmado por Deus, por Jesus Cristo como indissolúvel. Nunca se desmancha. Porém, acontece que por um motivo ou por outro, certos casamentos nunca existiram. A pessoa, por exemplo, ela casou coagida, forçada, sem liberdade. Sem liberdade não pode acontecer um casamento válido nunca. No papel acontece, cerimônia linda, e tá, mas, não tinha liberdade, casou coagido, o casamento não valeu. Às vezes, um cara engana o outro cônjuge. Quem é enganado, esse casamento não acontece. Aparentemente, sim. Na prática, não. Também, às vezes, e muitas vezes, acontece em nossa sociedade, as pessoas não são preparadas para o casamento. Vão para o casamento e são incapazes de assumir e cumprir as obrigações básicas, essenciais do casamento. Essa questão de, ah, vou casar, e se não der certo, a gente separa. Também. Isso é um pensamento que é muito comum hoje em dia. E até para quem vai casar na igreja, é um pensamento comum. Como é que é isso do ponto de vista do matrimônio, do direito canônico? Bem, nesse caso, por exemplo, é uma figura jurídica que se chama de simulação. Simulação significa eu digo que sim, que eu quero assumir um casamento perpétuo, indissolúvel por toda a vida. Padre, o diácono pergunta, eu vou responder, sim, é isso mesmo que eu quero, da boca para fora, mas do coração para dentro, de não, 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 se não dá certo, eu separo, se não... Então, isso se chama simulação. É um casamento que provado isso, a igreja declara inválido. Né? Inválido. Por quê? Ou não quis casar, disse sim, só de mentira, ou porque quis casar, ficando com amante, aproveitar-se da... de outras homens, de outras mulheres, sempre é que apareceu oportunidade, ou dá errado, eu separo, ou então vou casar, mas filho eu não quero, e coisa parecida. Quer dizer, a pessoa casou e de repente, depois do casamento, é uma outra pessoa. Isso acontece muito, padre, de uma pessoa se queixar disso, eu casei com uma pessoa, mas logo depois eu descobri que aquela pessoa mudou completamente, não assumiu mais nenhum compromisso de ficar junto comigo, não quer ter filhos, enfim, acabou que eu casei quase, que errei na escolha da pessoa, é uma pessoa diferente do que eu casei. Isso aparece no tribunal? Aparece, não tanto, mas aparece, porque muitas vezes, na hora do namoro, a pessoa namora só com o coração, esquece a cabeça. Como assim? É. Não raciocina, não faz as contas, as pessoas falam, mas olha, essa pessoa aqui não serve, não é assim, a pessoa não acredita, a paixão, a mãe, pai, amigos, a paixão, ela é um ato da própria natureza, que a paixão não é só para a pessoa humana, mas é também para os jacarés, para os crocodilos, para os tigres, para os leões, para os grilos, então, ela tira, deixa a pessoa, mais ou menos cega, e também surda, não escuta, quem fala, ah, você está falando, mas não é assim, comigo é diferente, e casa, a paixão dura pouco tempo, alguns meses, máximos, dois anos, três, depois a paixão desaparece, e a pessoa se defronta, diante de uma realidade, ah, mas não era isso, mas eu pensei, que ele era, o príncipe encantado, e olha, que é um sapo, eu casei com um sapo, esse seria, um erro realmente, grave, achei que ele era perfeito, toma lá, que a polícia veio prendê-lo, porque, ele é um assaltante, um bandido, então, tem erros, de pessoa, que realmente, fazem com que o casamento, seja inválido, porque, eu queria casar, com uma pessoa séria, e casei com um bagaço, aí que está, o consentimento, que quem faz o casamento, é o consentimento. Aí, então, vamos imaginar, uma pessoa que, chega no tribunal, vamos tentar entender o processo, explicar para você, mais ou menos, como é que, o processo, porque o moto próprio, vai falar, um pouco de uma alteração, no processo, matrimonial, como é que, que é o processo, de uma pessoa, ela primeiramente, ela tem uma dúvida, de que o matrimônio dela, pode não ter ocorrido, não é que, vamos usar essa expressão, não, que ela quer anular o casamento, que em geral, as pessoas, eu quero anular meu casamento, não é isto, ela tem uma dúvida, de que, o casamento dela, não ocorreu, é diferente, ela não vai anular, uma coisa que, de fato, foi válida, ela tem uma dúvida, de que, se o casamento, realmente dela, foi válido, ou não, é isso, ela vai então, lá no tribunal. Sim, em primeiro lugar, a igreja, dá um valor imenso, para a família, mesmo em, lutas, em suores, em tristezas, em angústias, até que o casal, está, junto, ele deve ficar, junto, e aí, a pastoral, familiar, que deveria ser, muito mais, incrementada, para ajudar, essas pessoas, o Papa, vive recomendando, todos os Papas, vivem recomendados, mas, um certo momento, para alguns casais, é impossível, viverem juntos, porque, senão, se arrebentam, se quebram, se matam, e, então, se separam, do momento, que se separaram, é que, a gente não vê, nenhuma possibilidade, de poder, voltar, a retornar, conviver, então, a pessoa, vai perguntar, será que, o meu casamento, foi válido, ou não? Aí, que procura, pode ser, pode começar, na paróquia, como o paroco, que é uma pessoa, não, tão preparada, como o pessoal, do tribunal, mas, uma pessoa, bastante preparada, ele vai dizer, como é que foi, como é que não foi, por falar nisso, amanhã, aliás, nessa semana, é, nessa semana, eu vou ter, um encontro, com todos os padres, e, uma das coisas, que eu vou insistir, com eles, é que se preparem mais, para poder atender, essas pessoas, vítimas, de casamentos, fracassados, que agora, querem ver, se o casamento, foi válido ou não, então, essa é a primeira visão, depois, então, eles procuram o tribunal, aonde nós temos, pessoas que ficam, atendendo, todo dia, não todos os dias, com a morte, do nosso caríssimo, diácono, Manoel Luiz Feio, nós ficamos, com uma certa lacuna, mas, para o próximo ano, nós vamos dar, atendimento, quase todas as manhãs, para as pessoas, que querem informações, que ficam, atendendo aqui, e não custa nada, veio, descobriu, está, estudo, prepara, se tem boa base, prepara um processo, a gente vai continuar, falando um pouco mais, desse processo, e das alterações, que ocorreram, no código de direito canônico, no próximo bloco, não saia daí, a gente está falando, justamente, sobre, o moto próprio, do Papa Francisco, que alterou, alguns cânones, do código de direito canônico, acerca do processo, de nulidade matrimonial, não saia daí, TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia, Estamos voltando, com o nosso programa, Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje, entrevistando, o padre Antônio Matius, presidente do nosso, tribunal eclesiástico, que está nos explicando, as alterações, ocorridas, no código de direito canônico, que foram realizadas, pelo Papa Francisco, depois da promulgação, do moto próprio, miti iudex, dominus iesus, manso, juiz, senhor Jesus, ou seja, sempre a ideia, também ligada à misericórdia, um olhar misericordioso, de Jesus, e eu queria que o senhor, explicasse para nós, um pouco, como é que é o processo, e as mudanças, que ocorreram, mas antes disso, assim, eu lendo aqui, o moto próprio, do Papa Francisco, duas vezes, logo, ele fala, algo muito interessante, que às vezes, as pessoas não lembram disso, ele diz, tudo isso foi realizado, para a salvação das almas, falando do cânon, 1752, e depois ele repede, é portanto, a salvação das almas, está no último cânon, do código de direito canônico, essa expressão, para o bem das almas, para a salvação das almas, é interessante, que ele começa, utilizando algo, que está no final, do código de direito canônico, o senhor achou interessante, isso, Padre Antônio? sim, eu achei interessante, mas, não tanto, porque o direito canônico, eu, graças a Deus, conheço bem, é a chave de ouro, que fecha, o direito canônico, mas, ao mesmo tempo, abre, a lei da igreja, é, a máxima lei da igreja, sempre foi, e sempre será, a salvação das almas, então, ele fala, que, essas mudanças, elas tem essa finalidade, a salvação das almas, a igreja, ela está ali, em nome de Jesus Cristo, Jesus Cristo vivo, está no meio de nós, Jesus Cristo vivo, é o motor, Jesus Cristo vivo, é, que nós celebramos, em todas as missas, né, o Cristo ressuscitado, ele está no meio da gente, só para uma finalidade, não salvar, salvar do pecado, salvar de tanta coisa, e nós conduzir para a casa do Pai, então, a gente tem sempre que ter o olhar, também, de, de, juiz misericordioso, né, Jesus misericordioso, também, vamos falar do nosso, do processo, explique para nós, o processo, as mudanças que ocorreram, bom, esse, essa carta apostólica, ela, trouxe umas mudanças, até o presente momento, nós temos, dois tipos de processos, o processo ordinário, certo, em, que é formado, de, duas ou três instâncias, você inicia o processo, aqui tem três juízes, é, mais um defensor do vínculo, mais um notário, que instrui o processo, vão e julgam, depois, o processo não acabou, ele, obrigatoriamente, se for dado o afirmativo, ele vai para a segunda instância, aonde tem um outro processo, aonde tem mais três juízes, um defensor do vínculo, e um notário, então, para, concluir um processo, desse trabalho, dez pessoas, esse se chama processo ordinário, e, às vezes, tem recurso para Roma, que é, então, a terceira instância, além desse processo ordinário, tem um outro, que se chama processo documental, em que, um juiz, sozinho, junto com o defensor do vínculo, com o notário, ele pega, olha, vê, seus documentos, são, determinantes, ele profere o julgamento, ele sozinho, em cima desses documentos, o juiz, o juiz, depois, o defensor do vínculo, se pronuncia, se está certo ou não, se um juiz sozinho, tem dúvidas, ele chama as testemunhas, se ele vê que não precisa, ele julga, sem, esse é o processo documental, geralmente, fácil e rápido, né, fácil e rápido. Mas, por exemplo, um caso, o senhor pode citar um caso, mais ou menos, de um processo documental, para que o nosso telespectador, possa visualizar, ou ter uma ideia, por exemplo? Sim, o último, o último caso, que eu julguei, de um processo documental, foi esse, marido e mulher, eram primos, em quarto grau, isto é, filhos, de irmãos, né, irmão, irmã e tal, esse, esse matrimônio, ele é nulo, ele é nulo, é verdade. Exato. Então, do momento, que se separaram, eles vieram, e falaram, olha, nós éramos primos, eles chamam de primeiros primos, e tudo mais, tá, e aí, o que que a gente faz? Traz os documentos, certidão de nascimento, certidão de casamento, e tá, comprovou-se que não teve dispensa, então, eu vejo, de fato, pelos documentos, prova que, eles têm o pai, o avô, o avó em comum, e tá, e são realmente primos, e então, dá a sentença, que esse casamento foi inválido. Ok. esse é documental. Mas, por completar, um e dois tipos de processo, que nós temos até hoje. No dia 8 de dezembro, deste ano, vai entrar um novo tipo de processo, que se chama, processo mais breve, decretado pelo Papa Francisco, que está nesse livrinho. Por sinal, quem quer comprar esse livrinho, esse eu comprei na Paulos, o preço tá aqui, dois reais e cinquenta centavos. você quer saber mesmo, como é que é, essas mudanças, porque muitas vezes, a gente ouve, jornal publicou, é, mídia falou, e, às vezes, um monte de besteira, às vezes, verdades, e besteira, tudo misturado. Você quer saber, como é, esse, moto próprio do Papa, na Paulos, você compra, dois reais e cinquenta centavos. E como é que é esse processo? Bem, ele é um processo mais breve. Eu não sei, aqui em Belém, o processo mais breve, talvez, vai ganhar um mês, porque o nosso tribunal, é o mais rápido do Brasil. Para muitos, muitos lugares, muitas cidades, muitos tribunais, isso aqui vai ser um tesouro, sem tamanho. Por quê? Não deverá demorar mais do que, três, quatro meses, cinco meses, não pode demorar mais. Agora, Padre Antônio, em quais casos, por exemplo, esse processo mais breve, poderá atingir? Quais os casos que esse processo mais breve, poderá atingir? Todos os casos de matrimônio, porque uma das, se eu falando agora, da imprensa, da mídia, foi publicado, papo agora, libera, libera a nulidade de matrimônio, as pessoas agora, podem se separar, muita gente teve essa dúvida, é verdade, então, Padre Antônio, vai justamente explicar, do que se trata isso. São todos os casos, em que casos, o processo mais rápido, poderá, de fato, ocorrer? Eu vou responder as duas, as duas questões. Em primeiro lugar, o Papa não facilitou a nulidade, a nulidade fica como está, não muda nada, o Papa quer uma coisa, mais rapidez, ele fala com essas palavras, mais agilidade, mais celeridade, processo mais simplificado, para andar mais rápido, e quais são as causas? Bem, o processo normal, ele começa de novo comigo, com um pedido, com libera e tal, eu, examinando, vendo, vejo que esse processo aqui, ele é muito evidente, a nulidade é muito clara, que não precisa grande estudo, grandes pesquisas, então, o que eu faço? eu coloco ali, corra pelo processo mais breve, certo, e o processo mais breve, tem uma instrução mais rápida, e do momento que estiver pronto o processo, vai para o defensor do vínculo, que dá examinada e vê, se ele acha, que realmente tem boa base, ele diz, não, para mim não tem problema, pode ir, e aí o processo vai para o bispo, vai para o bispo, e graças a Deus, que o nosso bispo também, Dom Alberto, vai poder julgar, se ele não tem condições, se ele tem que viajar, porque ele viaja muito, principalmente para Roma, onde ele tem tarefas belíssimas, para toda igreja do mundo, ele vai, então, ele vai dizer, bom, então, a delega é uma outra pessoa, julga no mesmo lugar, né, e ele julgou, se ele disser, não, esse processo, esse casamento aqui é nulo, então, volta para mim, ou para uma outra pessoa, que faz a sentença, e no dia seguinte, ele assina, e pronto, e dá o prazo, para as pessoas recorrerem, se quiserem, e se não quiserem, tá, agora, quando é que vai para o bispo? Para o processo mais rápido? Quando são casos, muito claros de nulidade, evidentes, não é qualquer caso não, só os mais simples, que para nós aqui, será em torno de 20%, 15%, 20% dos processos, que entram no tribunal? Os simples que o senhor fala, são os evidentes, né, porque a vez, o caso é até como... Mais evidentes, exato, sim, claro, toda razão, os mais evidentes, os mais claros, que as provas são aí, que não vai ter, que não vai ter muita contestação. Mas sempre tem que haver, por exemplo, o demandante e o demandado, eles concordam em geral, assim, esse caso mais evidente, tem que haver a concordância de ambos, daquele que demanda, daquele que é demandado, ou não? O Papa, ele elenca, um dos casos que vai, para o processo mais rápido do bispo, é quando os dois, concordam e assinam, assinam o pedido. Certo. Ou então, um faz o pedido, e outro faz uma declaração, concordam plenamente. E então, não tem grandes dúvidas, né? Certo. Então, esse caso, ele é muito importante, né? A concordância dos dois. Porém, se um quer, e outro não quer, se a causa de nulidade é, clara, bastante evidente, corre o mesmo por esse processo. e depois ela, a outra parte, contesta, que não é verdade, e assim por diante. Se o processo complicar, aí ele deixa de andar no processo mais breve, e volta para o processo ordinário, onde tem técnicos, juízes preparados, que vão atrás das coisas. E a questão das testemunhas, como é que fica a questão das testemunhas? As testemunhas... Vai haver ou não? Sim, porque dizer, e não provar, não adianta nem falar. Eu posso dizer que eu sou, um milionário, um empresário, que tem uma grande fábrica aqui em Belém do Pará, mas se eu não provar, acredita quem quiser. Então, sempre que alguém alegar, vai ter que provar. Ou por documentos, ou por testemunhas, de um jeito ou de outro. Então, a testemunha será sempre necessária. O defensor do vínculo continua, nesse caso, nesse prazer, mais breve? Sempre. Sim. O defensor do vínculo, ele tem uma missão, de representar a igreja, na defesa desse bem, belíssimo, que é o matrimônio, que forma a família, que é o ninho da vida. Então, defensor do vínculo, ele, responde, em nome da igreja, dizendo, achando todas as razões, dizendo, olha, esse casamento aqui é válido. Claro, que o defensor do vínculo, não vai perder, a sua inteligência. Se ele vê, que não tem nada a fazer, ele vai dizer, olha, eu queria defender, a validade desse casamento, mas não posso, porque os fatos, são muito evidentes. Então, defensor do vínculo, sempre existiu, e sempre existirá. Muito bem. E quanto custa um processo desse? Daqui a pouco a gente volta, falando um pouco sobre a questão também, do preço, dos custos, que isso tudo tem a ver, também na vida, na vida processual, alguma coisa custa. Sai daí, TV Nazaré Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa, Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje recebendo o padre Antônio Matius, presidente do nosso tribunal eclesiástico, arquidiocesano, que está nos explicando sobre o moto próprio do Papa Francisco, que fez uma alteração, fez uma reforma do processo canônico, para as causas de declaração de nulidade do matrimônio, do matrimônio no código de direito canônico. E antes de eu chamar o apoio cultural, eu lancei a pergunta sobre as custas, quanto custa? Também é uma preocupação do Santo Padre, um pouco, essa questão das custas, muita gente diz, eu não vou também no tribunal, que é uma fortuna, o pobre não tem jeito, como é que é isso? Mas isso é um pouco de verdade, não é, Padre? Essa questão de, muita gente tem medo de ir na igreja, porque pensa que as coisas, às vezes, são muito caras. Como é que é o caso do tribunal? É, se fosse uma fortuna, eu seria rico. Os nossos juízes teriam um monte de dinheiro. Eu digo aqui em público, porque eu não tenho nada a esconder. Eu tenho quatro faculdades completas, mais um mestrado. O meu salário aqui, é dois salários mínimos brutos, sem vale alimentação, sem vale transporte, sem nada. É só isto que eu ganho. Porque eu trabalho por um ideal. Os nossos juízes, que trabalham aqui no tribunal, também ganham uma bagatela. Eu, às vezes, até fico um pouco envergonhado, de dizer como ganho um pouco. e de onde saem esses recursos, para a gente poder fazer esses atos belíssimos, de ajudar essas pessoas. Então, e telespectadores, nós precisamos cobrar alguma coisa para os fiéis que precisam desse serviço. Nós temos pessoas, por exemplo, que não têm recurso nenhum. Nós nunca deixamos de atender ninguém, por não ter recursos. Quem entra com pedido de declaração de nulidade matrimonial, é porque é um fiel, que frequenta a igreja, é um fiel, que vive a fé. Então, nós estamos aqui, ao encontro deles, e a igreja, a própria paróquia, às vezes, quando a pessoa é pobre, ela ajuda. Então, o que é que a gente cobra? bem, um processo, para nós, pagando uma migalha, para cada um, ele custa, em torno de 1.200 reais, hoje, o salário e meio. Então, quem paga um salário e meio, não nos causa, nenhum lucro, e nenhum prejuízo. quem paga dois salários, vai ajudar, aqueles que não conseguem pagar, o salário e meio. Tem pessoas que só podem pagar um salário, então, alguém, você, pode pagar mais. Raríssimas vezes, raríssimas vezes, em mais de mil julgamentos, que eu fiz, nesses últimos anos, aqui em Belém, é, mas, duas, ou três pessoas, pagaram três salários, três. Mesmo, empresários, donos de empresas, e tal, dificilmente, pagam mais de dois salários e meio. Então, o preço nosso, é sem dúvida, mais barato, do Brasil. É um custo, pequeno. E o Papa, ele, recomenda, e pede, aí que a mídia, distorceu um pouco, não toda a mídia, mas uma mídia, meio mal informada, uma mídia que lê muito, rapidamente, agora, os processos serão gratuitos. Tudo bem. E se forem gratuitos, como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos pagar o nosso pessoal? Só, é, nessa semana passada, eu gastei, quatrocentos e cinquenta reais, na impressora, eu vou ter que gastar mais, uma hora acontece isso e aquilo, onde eu vou tirar dinheiro, né? Então, as custas dos processos são, simplesmente, para pagar um pouco, aqueles que trabalham ali. as custas também, Porque a luz, o secretário, o secretário, o papel, o cheiro, obviamente, né? Todos os que trabalham, e telefone, e assim por diante, então, tudo bem, a tal da gratuidade, que eu já ouvi na mídia, e que alguém veio me cobrar, a gratuidade, agora não se paga mais, não se paga mais, isso aqui, não foi o que o Papa disse, o Papa disse, que do momento, que forem pagas, as despesas, uma justa contribuição das pessoas, não se cobre mais do que isso, né? Isso nós estamos fazendo, desde o que eu vim aqui, diferente de outros tribunais do Brasil, que eu não sei porquê, pelos motivos deles, cobram 8, 10, 15 salários mínimos, por um processo, e então o pobre não tem vez, mas conosco, isso não está acontecendo. Quanto a custas, eu não sei, eu acho que o nosso tribunal de Belém, baixar mais, não dá, só se alguém me ajudar, jogar na Mega Sena, que vai correr na semana que vem, 200 milhões de reais, então vamos colocar ali, com os juros, podemos dar gratuidade total. Fora disso, é impossível. Agora, Padre Antônio, me diga uma coisa, com esse processo, também, dos tribunais, do tribunal aqui, o senhor já atingiu o tribunal, mais ou menos, quantos processos? em termos de números, o senhor tem uma ideia, mais ou menos, quantos já entraram aqui? Bom, no tribunal de primeira instância, desde que eu vim aqui, comecei a catalogar, dá 1.200, que nós julgamos, todos os outros que nós não julgamos, eles não fazem parte desse número, o tribunal de apelação, mais outros tantos, mais os 1.100, 1.200, coisa parecida, isso não tem os dados exatos, então, nós julgamos, pelo menos, 2.000, desde que eu estou aqui em Belém. Agora, me diga uma coisa, só para tentar entender, o tribunal de Belém, ele é de primeira e de segunda instância, de apelação, quer dizer também? Graças a Deus. Em relação à região norte, como é que nós estamos, em termos de instâncias? Que pergunta sábia. Quando eu vim aqui, nós só tínhamos um tribunal, de primeira instância, para todo o regional norte, que abarca, o Pará e o Amapá. Aí, com a aceitação dos bispos, nós dividimos em quatro tribunais, e fizemos quatro tribunais interdiocesanos. Bragança, Belém, Macapá e Santarém. Santarém nunca conseguiu funcionar, infelizmente, então são três. E o tribunal regional norte, dois, que existia antes, para todo o Pará e o Amapá, ele continua em pé. Então, nós podemos receber, desde o norte e sul do Pará, em todas as direções, até o Amapá. Esse é o tribunal de primeira instância. O tribunal de apelação, ele é também para todo o regional norte, que abarca 14 dioceses. Está funcionando aqui em Belém. Certo. Aí, me diga uma coisa, quer dizer, uma pessoa que esteja nos assistindo, por exemplo, em Macapá, que a gente manda um grande abraço, aqui nos acompanha em Macapá, inicia um processo lá, e ele é julgado aqui. É isso. São colhidas as informações lá, e ele é julgado aqui, o processo. Sim e não. Macapá tem o tribunal de primeira instância deles. Ah, tá. Eles recebem o processo, instruem e julgam. Então, por exemplo, isto que o moto próprio do Papa Francisco, já resolve um problema imediato lá em Macapá, é isso? Sim. Em parte. Primeira instância, eles já estão resolvendo. Ah, tá. Só que poderá, eles poderão instaurar esse processo mais breve. Isso. E certamente vão fazer, porque são muito competentes. Mas, a apelação, ela é feita obrigatoriamente aqui em Belém. Uhum. Julgado em primeira instância, aí o processo vem para cá, para ser confirmado ou não. Uhum. Agora, dentro da formação, por exemplo, nas paróquias, eu estava falando da reunião com os parcos, que o senhor sempre é convidado a falar, sobre a preparação do, para o direito canônico. Não é interessante também fazer uma catequese matrimonial, padre? Porque para chegar ali, para pedir uma anulidade, muitas vezes não foi uma falha, às vezes, na catequese, um problema na pastoral familiar. qual é a ligação do direito canônico do tribunal com a pastoral familiar? Não há uma ligação aí também? Para uma preparação, para um casamento, para um matrimonio na igreja? Existe, não assim, clara, 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 clara. Mas, o tribunal eclesiástico, ele é, na prática, uma pastoral familiar. não aquelas mais simples, como tem, por exemplo, muitas paróquias, mas, particularmente, o que eu mais estimo, que mais louvo, é a pastoral da paróquia São Francisco de Assis, os capuchinhos, onde tem pessoas dedicadíssimas, que trabalham mesmo, para valer, na pastoral familiar. Então, outras paróquias também tem. A minha paróquia, Santa Edviges, eu acabei fazendo umas instruções com eles lá, diversos encontros, para preparar esses agentes a trabalhar. Os seminaristas do terceiro ano de teologia, também, eles tinham comigo, até o ano passado, um semestre inteiro, para se preparar, como trabalhar na pastoral familiar. Isso é ótimo, é excelente. Penso eu, que a pastoral familiar, precisa ainda crescer. Porque, nem todo, em primeiro lugar, tem uma coisa. Não se pode deixar tudo, para os padres. Os padres trabalham como os doidos, trabalham dia e noite, trabalham intensamente. E quando a gente quer, que os padres façam tudo, como eles podem? Mas, precisa preparar, cada vez mais, agentes da pastoral familiar. Isso é em todas as paróquias. E penso eu, poderiam tomar como exemplo, a pastoral familiar, da paróquia dos Capuchinhos, aonde, o doutor, Diácono, Teo, está trabalhando, não só, mas alguns outros juízes, do nosso tribunal, sem descartar, São Tedviges, que também tem um trabalho bom, e outras paróquias, que eu não conheço. Então, sem dúvida, eu falo, para os padres, é preciso investir mais, na pastoral familiar, mas os padres, tem tanta coisa, para fazer, que é uma loucura, nem sempre conseguem. Eu faço a pergunta, porque eu imagino que o senhor, quando atende as pessoas, ouve o drama dessas pessoas. E o quanto é, eu me lembro que uma vez, o curso de Direito Canônico, de especialização que a gente fez, Direito Canônico, o padre dizia, pode parecer bobagem, mas para quem é religioso, como é complicado não poder comungar, a questão da interdição, de não comungar, por uma questão matrimonial, isso é um problema, isso é um sofrimento para as pessoas. Muito grande, muito grande, por isso que eu sempre digo, as pessoas, cujo casamento fracassou, elas são, ovelhas do rebanho do senhor, são discípulos de Jesus, mas muito sofridos, machucados, feridos, e precisamos curar essas feridas, por isso que é importantíssimo, o próprio tribunal, não resta dúvida, as vítimas, de casamentos, fracassados, geralmente, sofrem muito, 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 e muito, e muitas vezes, por falta, da devida preparação, hoje, por exemplo, eu já disse, em outras oportunidades, mas eu vou repetir, um curso, de preparação, para o casamento, de um final de semana, ou dois, finais de semana, mas vale pouco, eu digo, uma migalha, que não mata a fome, de ninguém, que tal, agora, eu decido, ser médico, eu vou fazer, um curso, de medicina, tão longo, como, é feito, os cursinhos, de casamento, de preparação, para o casamento, eu gostaria de saber, quem é, que se candidata, para eu fazer, a primeira cirurgia, se tiver, algum doido, compre, primeiro, o caixão, contrata, e a funerária, e depois, venha me chamar, para eu fazer a cirurgia, então, o casamento, é tão importante, que precisa, uma preparação maior, eu era, pároco, de uma paróquia, na minha paróquia, eu coloquei, um curso de preparação, de três meses, eu sei, que três meses, ainda é pouco, para fazer, um curso, de torneiro mecânico, você precisa, dois anos, para fazer, um curso, de direito, você precisa, cinco anos, para fazer, um qualquer curso, profissional, profissionalizante, precisa anos, e então, precisa investir, mais na preparação, uma vez, não precisava, tanto, porque os pais, instruíam, os filhos, e as filhas, preparavam, para o casamento, hoje, mesmo querendo, eles não conseguem, porque a mentalidade, é outra. Muito bem, isso é o nosso padre, Antônio Matius, presidente, do tribunal, eclesiástico, arquidiocesano, e também, de apelação, da arquidiocese de Belém, quem quiser, falar com o padre Antônio, ou com o tribunal, o telefone, anote aí, é importantíssimo, esse telefone, porque você pode, entrar em contato, e conversar aqui, colocando aqui, na tela, para você, 32 15 70 01, ou 32 15 70 01, funciona todo dia, no horário, posso dizer, horário comercial, padre, ou pela parte da manhã? de preferência, de tarde. De manhã, não funciona o tribunal, é só, sim, mas o senhor não está atendendo, né? Ele funciona todo dia, mas de manhã, eu geralmente, faço trabalho, de audiência, aí não dá, para interromper. enfim, 32 15 70 01, 32 15 70 02, o padre Antônio, está todo dia, de manhã, e de tarde, mas ele atende, mais a parte, da tarde, é importante, você conversar, esse telefone, é importante, para quem não mora, em Belém, o DDD de Belém, é 91, 091, e você pode, então, conversar com o padre Antônio, tirar dúvidas, acerca do processo, de inunidade matrimonial, ou outras dúvidas, sobre o tribunal, eclesiástico. Padre Antônio, muito obrigado, não sei como agradecer, ao senhor, mais uma vez, a sua participação, 30 segundos, para as suas considerações finais, eu vou pedir uma bênção, para o senhor, como pode, é bom, por favor. Muito bem, não, pode ficar sentadinho. Eu, eu me, eu agradeço muito, essa oportunidade, que o Theo deu, não, para eu me projetar, em alguma coisa, mas, para poder ajudar, para poder servir, em alguma coisa, o tribunal está aqui, eu renunciei, quando eu vim, aqui, para este, eu já trabalhava, no tribunal de Porto Alegre, deixei um monte, de atividades, importantíssimas, para me, fechar, ali, dentro de um tribunal, mas, não estou arrependido, acho, que é um serviço, muito bom, da igreja, até que a igreja, de Belém, precisa de mim, eu estarei aqui, e depois, voltarei para a minha, terrinha, Caxias do Sul, Veranópolis, onde eu nasci. Tá certo, então, antes da bênção, obrigado a você, que nos acompanhou, no programa de hoje, até a próxima semana, mais um Janela Aberta, vamos receber a bênção, do Padre Antônio, pode dar a bênção, sentado, para você, para a câmera. Senhor Deus, Pai, onipotente, eterno, criador de todas as coisas, doador de toda a vida, estendei o vosso liar benigno, e derramai a vossa bênção, sobre o Téu, e todos os espectadores, que estão nos assistindo, que o Senhor ilumine, fortaleça, fortifique, e ajude, para seguirmos sempre, os seus caminhos, e pela intercessão, da Virgem Maria, de São José, de São Leonardo Murialdo, abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo, Amém. Amém. Amém.